E essa é uma triste história real do meu grande amigo José Dourado Que depois de muito sofrimento teve um final feliz Sem pai e sem mãe fiquei nesse mundo com meus irmãos Não tinha alegria e como doía meu coração Na angústia passei, me acostumei com o pouco pau Não tinha calor e meu cobertor era o frio do chão José chorava olhando a casa vazia E a guerreira Maria criou os seus cinco irmãos E o José Dourado não tinha amigo no mundo Já estavam como um vagabundo descalço de pés no chão Até que um dia uma mulher encontrei E o José se tornou-se rei E teve a família que quis E ao lado de Nieda Eu sou o homem mais feliz Aquela mulher com a mão e o pão sobre a mesa E ao lado de Nieda Eu sou o homem mais feliz Sem pai e sem mãe fiquei nesse mundo com meus irmãos Sem pai e sem mãe fiquei nesse mundo com meus irmãos E a igreja e como doía meu coração Na angústia passei, me acostumei com o pouco pau Não tinha calor e meu cobertor era o fio do chão José chorava olhando a casa vazia E a guerreira maria criou os seus cinco irmãos José Dourado não tinha amigo no mundo Tratavam como um vagabundo descalço e de pés no chão Até que um dia uma mulher encontrei José se tornou-se rei Que teve a família que quis Aquela mulher botou meu pão sobre a mesa E ao lado de Nieda Eu sou o homem mais feliz Aquela mulher botou meu pão sobre a mesa E ao lado de Nieda Eu sou o homem mais feliz Aquela mulher botou meu pão sobre a mesa E ao lado de Nieda Eu sou o homem mais feliz Eu sou o homem mais feliz